Eu Tenho Tanto Como É Grande O Meu Amor Por Você E Não Há Nada Pra Comparar Para Poder Lhe Explicar Como É Grande O Meu Amor Por Você Nem Mesmo O Céu Nem As Estrelas Nem Mesmo O Mar E O Infinito Não É Maior Que O Meu Amor Nem Mais Comer Me Desespero A Procurar Alguma Forma De Lhe Falar Como É Grande O Meu Amor Por Você Nunca Se Esqueça Nenhum Segundo Que Eu Tenho Amor Maior Que O Mundo Como É Grande O Meu Amor Por Você Lá 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 L Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais chorido Me desespero a procurar Alguma forma de me falar Como é grande o meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior no mundo Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior no mundo Como é grande O meu amor Por você Lá, 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 lá. Obrigado.